Fala galera, bem-vindos ao Mundo Nataljota com mais um vídeo para vocês no canal de One Charter de 4 Estamos aqui na reta final da nossa história, certo? E vamos continuar aqui então para ver onde isso vai nos levar Nós estamos aqui sozinhos a partir de agora, deixamos eles para trás ali, né? Então, vamos lá Vamos ver para onde nós vamos agora Pelo menos seja para cá Vamos lá Onde nós temos que ir Viemos ali Para cá Vem para cá Vamos descer aqui Aqui temos uma casa Aqui não tem saída, né? Vamos lá, vamos seguir em frente então Vamos lá Vamos lá Vamos seguir em frente Pegadas Ok Vai sim, viu Se você estiver vivo, né Nate Vamos Boa Vamos seguir Tem bagulho aqui, ó Aqui, eu quero chegar ali, ó Ops Quase que eu morro, rapazada Quase Vamos lá Boa Ok Ok Ok, vamos lá Ok Tá, vamos lá Opa Opa Vamos lá Ok 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 O que é isso? Acampamento aqui Boa Mais pegadas Mais pegadas Beleza, né? Ai, ai, ai Isso vai dar muito ruim, velho, olha o estado aqui Ai, como eu vou voltar depois, velho Eita você Ok, vamos lá de novo É Meu amigo, meu Deus Caraca, velho Vamos 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 lá Tá Uma tataruga, tataruga, tataruga Aqui Sapinha Show Show Meu amigo Meu Deus É muito mais difícil do que parece Opa Opa Tá Vamos lá Beleza Vai dar Não deu Rapazada Não deu Vai Vai Eu É Fica Meu Deus do céu, velho É Droga Não Eu consegui. Eu não sei como fiz isso, mas consegui. Eu também não sei, Nath, mas estamos juntos, velho. Vamos lá. Tem que amarrar isso aqui e acho que tem que descer, né? Não tem pra onde fugir, não, velho. Meu Deus, eu não fui do Avery. Vamos lá. 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 Apertei e não deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Não, não, não. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Ave Maria, mano. Você realmente fez tudo isso, senhora? Não viu. Ele deve ter achado uma saída mais seca. Uma saída. Também acho. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase acabando? Essa é a última, senhora. Ótimo. Se a gente se apressar, dá pra alcançar os outros. O Sam roubou o nosso barco. Tá indo pro navio do Apery, vamos? Deixa ele. Terminamos. Terminamos? Eu perdi muitos homens, Reif. E os que não morreram já fugiram. Tá vendo isso? O fim tá realmente próximo. Esse pirata maluco armou a caverna inteira. Eu não vou pôr o pé no navio dele. Nadine, se você largar tudo agora, a morte dos seus homens, tudo o que a gente fez, vai ser em vão. Temos milhões em ouro, bem aqui. Prefiro isso e também continuar viva. Por isso tantos homens te abandonaram. O que disse? Estamos quase entrando pra história e você quer desistir com uma ninharia, uma fração do que o Sam vai conseguir naquele barco. Se ele conseguir sair daquele barco vivo, pode ficar. Droga, ele merece. Você não merece. Olha só. Podemos ficar aqui, nos insultando o dia inteiro. Ou terminar o que nós já... Vamos terminar, sim. Desculpe, senhor. É... O problema do mercenário é esse, né? O problema dos mercenários, Nadine, é que a lealdade deles é comprada. Não custa. Foi o que eu falei. Agora vamos. Ou a gente termina isso juntos. Ou para tudo aqui mesmo. Vamos entrar pra história. Muito bem. Tenso, meus amigos. Muito tenso. Vamos. Vamos lá, rapaziada, então. Vamos descer. Vamos ver o que você guardou pra gente, cara. O fim de um ladrão. Bom, vamos lá. Vamos nadando aqui. Eita! Ave Maria, velho. Vamos nessa, então. Vai. Vamos lá. Vamos lá.